Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Galala, 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 sino existe la vida Galala, galala, todo es oscuridad Galala, 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 pero existe la vida Galala, galala, todo es oscuridad Endiscios negros, negros humos, todo es contaminación Ándiles vacíos, sin flores, sin nidos, sin vegetación Personas ancianas observan la vida sin color E assim se escurrem seus dias, esperando ver, sair o sol Lan 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 lan, nós temos perturbados Lan 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 lan, manganos de equidão Lan 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 lan, todos os que esperamos Lan 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 lan, nós temos de passará CIDADE NO BRASIL Boa noite.